Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sessão de treinamento, onde a gente vai utilizar um pouquinho dos fundamentos já trabalhados aí, condução, passo, finalização. Hoje um treinamento especial com a presença do grande craque Ataliba, ex-atleta profissional do Corinthians, vai estar dando o privilégio da sua presença e da sua qualidade aqui com a gente, fechou? Espero que gostem, vamos que vamos. Galera, agora vamos iniciar o trabalho com a Ataliba, seu neto Guilherme, eles vão fazer esse primeiro momento, um trabalhinho de aquecimento, onde vai haver condução e passe, em sequência objetivando os golzinhos que são as metas, valei! Pode vir Ataliba, pode vir junto, isso, podem fazer simultaneamente, isso, podem vir simultaneamente, perfeito, pode continuar aqui, isso, pode pegar outro Ataliba e dar sequência, isso, perfeito, perfeito, muito bom Gui, muito bom, maravilha, podem dar sequência, muito bom garoto, aqui a gente está trabalhando a condução, está trabalhando a precisão no passe também. Bom galera, nesse primeiro exercício com a finalização, o Gui que está iniciando, ele vai fazer um trabalho de condução, de passe. Mestre Ataliba faz a função de pivô e deixa a bola paradinha para ele finalizar, agora eles vão inverter. A Ataliba faz a condução, o passe, o Gui deixa a parada e ele finaliza. E assim eles vão fazendo as trocas, condução, passe, parede e finalização. Faz a parede Gui, isso, condução, o passe, a parede e a finalização. Bom galera, a gente continua no primeiro exercício de finalização, porém agora eles vão finalizar com o pé esquerdo. Após a parede, partindo para cima do companheiro que recebeu e finalizando com o pé esquerdo. Condução no primeiro momento, passe e o chute com o pé esquerdo. Bom pessoal, nesse segundo exercício, o mestre Ataliba e o seu neto Guilherme estão fazendo o trabalho de condução, de cone a cone. Após esse movimento, eles vão fazer o passe e após o zigue-zague, a finalização. Troca o lado mestre. Isso, pode ir Gui, zigue-zague. Isso, você encostar nos cones e uma segunda finalização. Seguimos ainda pessoal, no segundo exercício. Agora eles estão trocando as funções, né? Após essa condução, Guilherme vai vir para o fundo para preparar. Seu avó Ataliba vai fazer a finalização. Perfeito. Gui capricha. Finalização. Troca de lado, Gui. Troca de lado. Zigue-zague, vai lá, troca de lado. Perfeito. 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 Isso. Só caprichar agora, Guilherme, para outra finalização. Muito bom. Nesse próximo exercício, a gente vai fazer um leve arrasto com a bola. Um passe para o companheiro posicionado no pivô. E depois a busca nele para finalizar com o pé esquerdo. Depois disso, eles vão trocar as funções. Quem ajeitou vai fazer a movimentação condução. Quem finalizou vai fazer a parede. Condução. Sempre utilizando a referência dos cones, né? Boa, garoto. Excelente. Fez o movimento, buscou com o pé esquerdo. Perfeito, Guilherme. E já posicionou para a parede. O mestre Ataliba está partindo para o seu segundo chute. Fazendo o movimento. Correto, perfeito. Muito bom. Pessoal, agora eles estão repetindo o exercício. Porém, vão utilizar agora o pé direito para fazer a finalização. Vão acionar o companheiro que está posicionado na referência. E vão procurar o pé deles depois para usar direito. Boa. Troca a função, Gui. Troca a função. Isso. Sempre levantando a cabeça antes do passe, certinho, como o Guilherme está fazendo. E a finalização. Bom demais. Pessoal, nesse quarto exercício, a gente vai fazer o passe no primeiro momento. Depois o movimento de fim e a finalização. Depois eles vão continuar a sequência, trocando as funções, né? Quem fez o passe, faz o movimento de fim e ter finalização. E vai trocando assim. Perfeito, mestre. Já assume as bolas para acionar o Gui. E assim a gente vai treinando. Finalização. Movimento de drible. Movimento de condução. Pessoal, estamos agora no último exercício, que é o desafio entre os participantes. No primeiro momento a gente vai buscar as metas com os golzinhos. Depois disso, um contra um, movimento de fim e finalização. De primeira no professor. E de primeira no Gui. Bom, galera, estamos finalizando agora o nosso desafio. Agora é a vez do Guilherme executar os movimentos. Finalizou no primeiro golzinho. Agora ele vai partir para o segundo golzinho. Condução até o meio do percurso. Agora vai para cima do marcador e busca o gol. Perfeito. No professor. Isso. Por trás do cone procura o professor. Esquerda. Ótimo, garoto. Por trás do cone procura o seu avô e finaliza. Bom, galera, estamos finalizando aqui mais um treino. Hoje um treino muito especial. Com a presença do grande mestre Ataliba, que muito nos orgulhou aqui, junto com o Sonetinho e o Guilherme. E as feras, nossos alunos goleiros aqui, Guilherme e Ricardo. Para nós, está sendo um privilégio estar podendo contar com esses craques, com essas feras. E nessa semana de Dia dos Pais, um momento muito importante para nós e para todos vocês aí. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto